Música Hoje, neste dia silencioso, após a sexta-feira santa, neste sábado, que a bênção de Deus venha até a sua casa, ao seu coração. Vamos ouvir um trecho do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, de 1 a 12. No primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro com os aromas que haviam preparado. Acharam a pedra removida longe da abertura do sepulcro. Entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Não sabiam as mulheres que pensar. Quando apareceram em frente delas dois anjos vestidos resplandecentes. Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Disseram. Não está aqui. Ressuscitou. Palavra da salvação. Este pequeno trecho do Evangelho mostra uma realidade maravilhosa. Jesus passa pela cruz, morre, mas de dentro da morte ele mata a morte, implode a morte. Ou seja, ele se liberta e abre o caminho para nós também, para todo ser humano, com a força que ele tem como filho de Deus. Para que nós também, na nossa vida, matemos a morte. Isto é ressurreição. É uma vida nova que não tem limites, não tem limitações das falhas, do tempo, do espaço, da fraqueza humana. Mas é uma vida toda renovada e transformada em Deus. E isso que acontece com Jesus, a ressurreição, acontece também conosco. É quem com Cristo morre, com ele será ressuscitado. Então, o túmulo vazio, a igreja, neste sábado, passa o dia inteiro refletindo sobre o mistério da morte de Cristo para, na noite da Páscoa, celebrar a sua vitória. O túmulo vazio é a maior expressão de nossa fé. Morreu, mas ressuscitou, porque venceu a morte. A morte é o que mais agonstia o ser humano, mas ela foi vencida, o medo foi vencido. As pessoas fazem coisas incríveis por medo da morte, às vezes até de forma inconsciente. Age-se muito e até muito desespero, muita maldade, é medo da morte. O ser humano realmente não foi criado para morrer. A fé nos ensina que a morte é uma passagem, mas não é o fim. Será que realmente nós cremos na ressurreição, vivemos desta esperança? É a pergunta que hoje a palavra de Deus nos coloca. Ressuscitou. Não está aqui no túmulo, o túmulo está vazio. Então, a fé nos ensina a ver o túmulo sempre vazio, Porque esta realidade não mais destrói a pessoa, mas mostra-nos que é uma passagem, através da qual se chega ao destino, como uma porta de uma casa, você passa por ela para poder entrar. Mas você não fica na porta. Então, a morte também. Você passa por ela, mas você entra na vida que não tem fim. Como dizia uma cristã muito autêntica, inteligente, Não morro, entro na vida verdadeira e eterna. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, e encha de esperança o teu coração. Te abençoe, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.